O seguinte, em uma entrevista, em um podcast. É, gente. Perguntaram pro Boninho por que que a modelo Nicole Bals... Ex-Punnycat. Ex-Punnycat, ex-Power Couple, ex-Fazenda e tudo mais, nunca foi chamada por ele pra estar no BBB. Aí sabe o que ele falou? Não sei. Ele falou, gente, a Nicole não será chamada pra participar do BBB. Xiii. Aí todo mundo questionou ele, oxe, como assim? Porque ela é muito extrovertida, eu acho ela muito pra cima. Autêntica também. Ela é, é isso mesmo, ela é bem... Ela não tem papas na língua. Você lembra da discussão que ela teve na Fazenda com a Viviane? Lembro, foi feio o negócio. Aí aconteceu, ele falou que a Nicole Bals já queimou o cartucho. Xiii, queimou a largada. É, queimou a largada. Por quê? Porque ela já participou da Fazenda, ela já participou de outros reality. Então ele deu a entender que pra estar no BBB, são pessoas virgens, né? Digamos assim, de reality. E que ele adoraria, sim, ter chamado ela, que só não chamou por esses motivos. Entendi. Triste, né? Esse é o motivo? Esse seria o motivo. Ah, então quer dizer que nunca teremos Jojo no BBB? Pois é. Manhã, show! Ande é fim, né? E olha que a Jojo tá global. Ela vai tá na central da Copa. Exato. Ah, mas eu queria tanto a Jojo no BBB. Ah, eu também. A Nicole também. A Nicole também. É. Muita gente que já foi da Fazenda seria bem-vindo no BBB, não? Isso quer dizer que a gente tem chance. Ah, é um sonho.